Ae, estamos de volta, estamos de volta Vamos jogar aqui o nosso Final Fantasy Turi Eu atualizei o nome do jogo, pô, é pra atualizar Ah, tá, atualizou, beleza Esse aqui também é um Final Fantasy Eu não conheço, não joguei ainda Também Bonitinho, hein, bonitinho a introdução Opa, olha só, abri a live na hora certa, hein Estamos de feature na Binx também Então, o que a gente vai contar na Binx aí, exclamação Binx Raid Sim, o 2 eu gostei bastante também O 2 eu curti muito, cara E o 3, né É, esse é o de PSP, é E tá em português Também Esse aqui é 3D É diferente dos outros Que é 2D, né Esse aqui é 3D É igual a versão do... Essa história de cristal vai até o Final Fantasy 4 Porque o 1 tem isso O 2 O 2 também tem isso O 3, aparentemente, tem negócio de cristal É, o cristal virou matéria, é É um game, né, meu gente Não tem load Não tem como, né Fiquem ligados que na hora do spin A gente vai rolar aí uns tokens de... De extra spin e de... Moedinhas, hein De Binx Coins, então fiquem ligados Acho que ela caiu Ai Não vi que havia um buraco No que eu me meti agora Um órfão criado por Nini Pelo ancião Topapa Na vila de Ur Aventureiro por natureza Sua curiosidade o leva a cair em um buraco Criado pelo grande terremoto Name Luneth Homem de Luneth O jogo dá esse nome A gente vai pôr o nome que o jogo dá Demi, Toji Obrigado por sua seguida Tem magia? Vou atacar, então É bonitinho Muito engraçadinho esse gráfico Da hora Bom dia, Naito Bem-vindo à live Beleza, 300 de um 3 pontos de experiência Pelo que eu andei vendo Rápido assim Esse aqui tem sistema de jobs Parecido com Final Fantasy Tactics E afins Porque tem a sensação De que este não é o lugar mais seguro Para assistir Boa pergunta Oxe, mas já Mas nem andei Ah, então Já vi que Vou ter que ficar ligado nisso Ele não anda mais rápido Triângulo é menu Ah, uma bolinha Corre Vou farmar level aqui já Sair da caverna com level 10 Mas ele já tem classe Ah, ainda não liberou Mas Escudo de couro Adoro Freelancer O Rotorno Rotorno é ótimo Ele é mei Mei é foda Opa Beu o espinhelinho Hum, algo estranho Nessa rocha Deixa eu só Dar o espinho ali E a gente continua Beleza Pressione L Para ampliar o zoom E R Para diminuir o zoom Zoom? Ah, tá Dá para ter Dar zoom e tirar zoom Hum, interessante Union Knight Ah É daí que o Dark Souls Tirou o negócio de Union Knight? Cavaleiro Cavaleiro é ceboludo É Bom, então o cara fedia tanto, né Que tinha cheiro de cebola Mais um baluzinho Espada longa Hum, adoro espada longa Game of Thrones É verdade Jogo dos tronos Vento Ártico Vento Ártico é o que? É magia? Ah, tá Magia não é item que causa dano, né Na verdade Jogo das privadas Pode ser também Pode ser também Por que não? Poção Será que aqui vai ter o High Poção? Também? Ether? Tem que mudar as notificações agora, né Porque não é mais Resident Evil agora Tem que mudar as notificações Olha o Fabrício pelo rosto Porra, 5 pontos de experiência Boa, aí sim Dá pra farmar level aqui Tá nível 1 ainda Se bem que aqui Tem level e level da profissão É isso? Nesse jogo? Inse Final Fantasy Ah, tá Já vi que vai ser o O Farmer vai ter que ser bom aqui No negócio Ah, entendi É Foi o que eu A gente tava comentando Sobre isso A gente tava comentando sobre isso A naiva do Tom Eu acho, né Essa versão é Uma das mais difíceis Ah, subi de nível Muito bem Muito bem, isso mesmo Poção? O jogo tá dando bastante poção, né Evento Ártico Uma fonte que mistifica as cores Mistifica as cores Seria aqui cores místicas? Será que é pro outro lado Tem que ir? Não, a gente sai Então Talvez tenha alguma coisa lá mesmo E eu não tô de olho na vida, né Eu tô só atacando Esquecendo de curar ali A classe dele sobe toda hora Quase, né Mas que classe que é Classe de nada Tem alguma coisa nesse lago aqui? Não, né Nossa Nossa Curte porque tira 3 Tá bom Ah, logo pra recuperar a vida Pô, gastei poção à toa Certo Bacana Bom saber Obrigado de nada Preferência de ataque A classe subiu de novo A classe subiu Opa, rápido Ah, tá Muito bem Bom, então vamos na porta lá, né É o caminho Caminho a seguir O que é isso? Uma criatura maligna atacou o Luna Criatura maligna Jouto Arts, como você? Xabuti Yeah, mano I love it too I already played the first one The second one On stream And now I'm playing the third one I'm trying to do all the Final Fantasies The main Final Fantasies At least So So Not Not Sequence I'm not playing One After Other But My idea is to play all Final Fantasies I'm going to play all the Final Fantasies I'm not playing the third one Oh yes, eles... O bichão não morre, não? Quinto jogo, vinte pontos de experiência. Sub de nível... A classe sub de nível, bom também. Você foi escolhido. Você será o novo Power Ranger, né? O que é isso? O que é isso aí? Raimundo Anato, guerreiro da terra da escuridão. Você foi escolhido como portador da esperança. Uma resposta. Você será o Ranger Roxo. O Ranger Roxo. Nesse cristal, você está falando comigo? Não. A escuridão está vencendo engolir o mundo. Quando a luz for perdida, não haverá mais equilíbrio. Sobre o que você está falando? Estou entendendo, estou entendendo. Existem todos que compartilhem o seu destino. Você deve procurar. Procurá-los. Quando encontrá-los, vou conceder a vocês a nossa última luz. A nossa última esperança. Agora vá. Sumo daqui. Espere, não estou entendendo. Não é para entender. Só para fazer, cara. Não entenda. Raja. Estou de volta à superfície. O que foi isso? O que foi isso? Luz, escuridão, nossa última esperança. O que foi aquilo? Mistérios. Olha o Lutz. Pisgando que moleque é. Mais ou menos isso. Primeiro, valeu Andrew. Deixa eu salvar. Nova gravação. Pessoal, vou dar uma pequena pausa aqui. É coisa rápida, já volto. Depois de uns dois minutinhos, nem isso. Aguardem. Já volto. Cassar. Mais ou menos isso. É coisa rápida. Nossa. Mais ou menos isso. Tja. 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 E aí 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 Ali sobe de andar, né? O que tem aqui? Nada está acontecendo. Ok, então. Acontece também? Ah, aqui se recupera. Tem Mixed Rage? Tem, tem, tem. Vamos lá fora primeiro. E foi engraçado, porque aconteceu assim, Tom. Eu terminei Resident Evil 3, parei a live. Eu abri a live, tipo, coisa de segundos que eu abri a live, a raid veio para cá. Foi muita coincidência. Olá, Luneth. Os outros seguirão para o canto da cidade. Gostaria de saber tudo sobre a confusão. Dizem que aqueles que são abençoados pela luz do cristal podem recuperar sua saúde e até mesmo reviver ingerindo a água da fonte. É por isso que a gente recupera a água da fonte. Entendi. Aqui é o hotel, né? Não tem nada além do hotel? Ah, não é item. Eu soube que você está indo para uma jornada. Você pode ficar aqui quando quiser. Agora é melhor descansar a hora que ele sai por vir. Poção colírio seria o eye drop. Ah, dá. Vou pegar um dois só. Será que aqui vai ter high poção também? Igual ao lado para o 17 do Tom? Aqui é o botecão. O botecão da massa. Olá, Luneth. Veja como eu danço. É ter e high poção, exatamente. Ó. Todo swing que está dançando, hein? Que isso. Estou perplexo com sua dança, hein? É muito pioneiro, que isso. Vou ganhar um limite agora? Como foi isso? Ó. A galera curtiu, a galera curtiu. Eu já toquei, pô. Tem um auto estúpido. Não posso voltar para cá na... Eu quero tomar uma breja. Tem breja aí, mano? Acho que é só isso, mano. Ah, em cima é o quarto, né? Para dormir. É, deve ser bardo, realmente. Por saber tocar. Deixa eu contar sobre a sua classe atual. Autônus pode usar magia de baixo nível, mas os seus tributos básicos são muito baixos. Ah, tá. Ele é autônomo, pô. Ele tá querendo sair da informalidade, né? Ele quer abrir uma MEI, quer ter sua empresa, entendeu? Tá cansado de ser autônomo. Acorda, vagabundo. Descansar. Não, eu preciso descansar. Descansar? Não, eu preciso descansar. Vou conhecer mais a cidade aqui. O que mais? Batalha automática? Ah, tá. Tem a batalha automática. Ah, mas daí é chato, pô. Armas. Escudos. Magia. Vamos ver aqui, de magia. Olha, ó. Tem um pira no sprite do maguinho aqui, hein? É antídoto. Remove envenenamento. Nossa, não tem... Ezuna aqui? É cada matéria... É cada magia pra um tipo de efeito negativo? Nossa, eu ia ser tenso, hein? É pra um antídoto também. Ah, tá. Entendi. Vamos ver o que tem de arma. Armadura de couro, eu já tô com uma, não vê? Ah, não. Tô não. Onde é que eu troco pra vender? Ah, tá aqui. Ó, vou vender esse evento ártico. Pra ganhar uma grana. Comprar as armas aqui. Se bem que é mais baratinho, né? Coupa de couro. Coupa de couro já tá equipado. Coupa de couro. Um... Pra silêncio de bronze. Beleza. Vamo ver as armas ali. Adaga, espada longa que eu já tô usando, bastão, arco, flecha de madeira. Pô, mas eu só tô com ele no time. Vou continuar com a espada longa mesmo. Se entrar alguém no time durante esse processo, eu volto aqui. Você pode pegar os itens na marzinha à frente. Elas devem ajudar na sua jornada. Na marzinha à frente. Na marzinha à frente. A primeira da pancântia vai съedir uma armazinha. No momento em que. Faleしょう. Há interruptores que abrem passagens secreto em cidades e masmorras. Você tem que olhar corretamente para encontrar-los. Tem que 어느 endo naquela vela, por exemplo. Se aproximar o zoom suficiente Ah, já vi que vou ter que ficar dando zoom nas DG tudo Viu o ponto brilhante? Desbreeding o que é algo suspeito no local Ah, entendi Opa, é o L Interessante, interessante Achei dos baús aqui Espada longa de novo Colírio Cura, cura é magia? Vai, é magia Fireman 17, you won cybergun, congratulations Pena de fênix Abaga Pena de fênix Tô vendo que vai rolar um ETH mesmo aqui Tô fazendo alguma coisa pra cá Acho que é só isso, né Agora a gente pode falar com o ancião É, ter pena de fênix Sim, pena de fênix é muito importante, cara Se não você morre Aí já era, né Vamos lá Vou falar com o ancião Lucião Romac Luleth Você deve tratar Nina com sua mãe o melhor que você puder Você já deve saber que ela não é sua mãe biológica Mas ela tem cuidado de você como se realmente fosse Eu sou um bastardo, eu não sabia Então, esse dia finalmente chegou Eu vou me preocupar com você Então me prometo que vai tomar cuidado E não esqueça de salvar Seu progresso ficou de mente também Pode deixar, pode deixar Lucião Topapa Você veio, Luleth Então o escolhido foi você Você deve entender que o seu encontro com o cristal não foi por acaso Foi a vontade do cristal Você foi escolhido Escolhido? Para quê? Não estou entendendo Calma, tenha paciência, pequeno gafanhoto Há muito tempo Um viajante veio até mim com uma criança recém-nascida Seu rosto estava coberto de fuligem Suas roupas estavam queimadas e esfarrapadas A criança que carregava nos braços era você Pois como recém-nascida Você já estava destinado a ser escolhido pelo cristal Agora você deve estabelecer sua jornada Leve o seu poder à luz que você tem em seu coração e use o bem Pode deixar É nóis Você deve se dirigir para casos Vá depressa, mas vá preparado Beleza Não, é só da Fênix cerebral De nós não É só pena da Fênix Eu acho que é isso Não tem mais o que fazer aqui A poção já peguei Estou com uma poção só Vamos comprar mais? Você vê que estou com uma G de cura Mas mesmo assim Poção nunca é demais Vende aqui? Vende Pegamos duas Deixa eu apagá-la Essa versão aqui já é diferente das outras Coisas do 1 e do 2 do PSP Ele não salva dentro de cidade Olha, está vendo? Ele não salva dentro de cidade Ele só salva fora Já é alguma coisa Já deixou o jogo um pouco mais difícil Era bem para ter salvado o novo, mas ok Onde eu tenho que ir? Será que é um batu? Morreu, morreu, morreu É isso mesmo? Ele só ganhou um, cara Nossa Um de XP é sacanagem Podia dar um pouquinho mais de XP aí, né, menino? Não sabe agora com esses bichos aí Está mais XP Não sabe agora com esses bichos aí Tem que ganhar dois, né? Um ataque só no matou? Não, não, não Morreu Morreu Ah, já errou um pouquinho 24 de experiência já é melhor, pô Do que 1 Hum, sacanagem Ainda está uma mix Ainda é sacanagem, bicho Porra Eu acho que vou pegar mais item de cura Tô achando que Pode dar B.O. Dar B.O. Na situação Ah, olha, não tinha vindo aqui Tem amiguinhos ali Ah é, fantasma Ah é, fantasma não existe Então vá pessoalmente e prove isso Ah, você não tem coragem Você é um covarde Outro órfão criado por Toppa É o melhor amigo de Lunef Diferente de Lunef, ele prefere ler enquanto passeia na natureza Seus estudos o dotaram com os grandes crescimentos que superam sua timidez Ark Joana Dark? Ei Ark, o que está acontecendo? Entre gêmeos, olha lá Boa tarde Bom dia, JP Boa tarde pra você, né? Boa tarde Beleza? É o Lunef, vamos sair daqui Oxi Ei Ark Espere, você não precisa fugir de mim Tá no máximo, JP Então eu vou baixar um pouco o jogo aqui Pra não ficar tão sobrepuxando minha voz Mas o microfone tá no máximo Talvez seja porque esteja longe da minha boca também Eu não sou um covarde, mas sei que tem que ser mais forte Mas não posso pedir ajuda do Lunef Vou mostrar pra eles Então mostra Tudo de boa, JP Tudo certinho Graças a Deus Deixa eu comprar mais itens de cor aqui Ó, o Lutz A morte do Nemesis Valeu, cerebral Obrigado pelo Lutz Finalmente a gente matou o Nemesis, né? Porra Tô com três Eu vou pegar mais dois Pronto Ontem? Como assim ontem? Por ele não ter feito live? É porque ontem foi feriado aqui em São Paulo, né? No estado Aí minha esposa não trabalhou Aí eu... né? Tirei folga Tirei folga Tirei folga Com o Miso mesmo Cara, da hora Porra Top Top Topzeira, meu Topzeira, meu Topzeira, meu E eu só descobri que veio uma concha pra comer, né? Depois que eu terminei de comer Tava escondido debaixo do bowl, assim, sabe? Comi com um garfo, né? Tá ligado? Aí do lado que deu Olha Quando eu coloquei, assim, né? Eu tirei de lado pra pegar um pouco do... Da comida da minha esposa Que ela não aguentou Eu vi lá A concha foi porra Agora que eu terminei de tomar o negócio Mas tá, beleza Eu quero subir de nível Eu quero pegar o nível 4 aqui, pelo menos Mas foi bom, foi bom Gostoso Preço super acessível Muito bem feito Rápido Ficou pronto rápido Gostei bastante Não Só a alga, né? Aquela alga que vem, mas... Nada de absurdo Morreu Aí, agora sim Subiu de nível, beleza Nível 24 Nível 4 Nível 4, aliás, né? 107 pra próximo 97 pra próximo nível Ah, eu vou falar Vou tentar chegar até o 5 Tô farmando mesmo Tô nem aí O pessoal falou que tem que farmar Quando chegar perto do fim do jogo Então vamos farmar, então Ixi, saiu um lobizão Agora ali 3 é nada Tá suado Essa aí já pegou pesada É que assim, cerebral Quando eu era pequeno Eu comia porque minha mãe Tuxava em mim, né? Só que depois Quando eu fiquei adulto, né? Cresci O cheiro das coisas Do fruto do mar Me embrulha, cara Me dá nojo, sabe? Eu detesto o cheiro de camarão De peixe É horrível, cara Eu não gosto Eu fico imaginando Se o cheiro é ruim Imagina o gosto Isso é muito olfativo, sabe? Então Se o cheiro não me agrada Eu não gosto Imagino que o gosto Vai ser ruim também Camarão é barato do mar Camarão é barato do mar, né? Vocês estão ligados Nem tanto Falta quantos? 49 Então eu ainda tenho que pegar mais 3 lutas Estou ganhando 24 Dá 48 Vou pegar 3 lutas aqui Queijo Não, isso porque Eu nasci em cidade eletorânea Vai vendo Meu bisavô Era pescador Mas eu não gosto Não vai, cara Não desce Prefiro comer fígado Do que comer peixe Fígado assim com bastante cebola Não, fígado de vaca Não de galinha Galinha também é bom Mas o bife da vaca Fígado da vaca mesmo Com bastante cebola assim GG, meu irmão Não, fígado de vaca E aí O que é isso? Ah, o de galinha faz tempo que eu não como, que é difícil achar figo de galinha nas vacas, nas galinhas agora Só mais uma lutinha, só mais uma lutinha e a gente entra na cidade Ah, da hora, o jogo mudou o cenário Você tá na areia, ele ficou na areia, da hora Porra, deu miss mesmo? Sério, Lunef? Muito bem Aí, subiu de nível, muito bem Isso mesmo, nível 5, né? Beleza, agora tá bom Agora a gente continua a história Casos Ah, estamos em casa Olha o Ark aqui Tá perdido, hein, amigão? Tomou susto Ah, que sou eu, Lunef, não tenha medo Esse cara é muito cagão, mano Por que você fugiu sozinho? O que você está tentando provar, afinal? Deixa eu ir com você, Lunef Eu quero mostrar a todos que eu não sou um fraco Eu consegui vir aqui por conta própria Você vai me levar comigo, Lunef Não vai? Vou, claro que vou Tudo bem Se é esse que você quer Ark se juntou ao grupo Aí Amiguinhos Esse que é o Tem faca, capa de couro, armadura Melhor Um somzinho Magia Espadas Vamos ver o que temos O que temos aqui? De novidades Ué? Me sinto tão vazio A maldição do Dijin Ué? Não tem ninguém ali, mano Como assim, cara? São só fantasmas? Não poderia fechar o negócio sendo fantasma Ih, então acho que não vai ter ninguém aqui pra vender as coisas Hoje eu vou ter que salvar a cidade A morte do Dijin me transformou em um fantasma Será que eu vou morrer assim? Ou já estou morto? Condenado Desesperado É, acho que vou ter que salvar a cidade Profissão autônoma Melhor profissão, cara E o streamer é autônomo Depende, né? Tem streamer que trabalha Tem streamer que é autônomo Todo mundo está apagadinho Apenas o poder de Mithril Pode banir o Dijin Foi por isso que Dijin amaldiçou essa cidade Assim que descobriu que a mina está cheia dessa substância Ah, de novo Mithril Sendo Protagonista do negócio Olá, meu nome é Cid Ah, Alcídia Eu sou de Canaã Mas estou preso aqui desde que o Vale Nelfi foi bloqueado por uma rocha gigante Além disso, foi lançada uma maldição sobre mim E os demais das pessoas dessa vila Isso não é minha viagem parcial Ha, 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 ha Catra, hein? Ark, Luneth Ah, o Ark falando, né? Nós temos que fazer algo para ajudar essas pessoas Bom, se eu lhes emprestassem o meu dirigível Você ajudaria a mim e outros aldeões? Pelo que eu vi Essa maldição pode ser dissipada com o poder do anel de Mithril Infelizmente, parece que estamos sem anéis de Mithril aqui Mesmo se pudesse obter o Mithril Taca, o ferreiro foi transformado em fantasma Sua filha e a aprendiz desapareceu Ih, estou vendo tudo já Meu dirigível está escondido no deserto a oeste daqui Use para achar um meio de remover a maldição Então, nós temos que achar o dirigível do Cid Se pelo menos estivesse o anel de Mithril Ah, tá É, tá todo mundo transformado em Fantasminha mesmo Engraçado É, todos nós queremos saber onde está a filha do Mithril Filha do Do ferreiro, o ferreiro Queremos todos eles É, aqui eu não vou até fazer nada mesmo Porque Toda a cidade está fantasma O quê? Quantas vezes eu tenho que falar? Não, eu não tenho nenhum anel de Mithril Quero me levar dessa maldição todo quanto vocês Mas como eu vou temperar Mithril sendo um fantasma? Mesmo sem a maldição, eu não trabalharia sem saber que minha filha está bem É a minha culpa Deveria ter sido menos rígido no treinamento dela Não fique assim, cara Não fique assim Não fique assim Opa, é aqui, né? Ah, tem um Olha a poção Ah, achei a poção Escondida aqui no Na DG Da hora esse negócio de dar zoom Aparecer item Interessante Tem que entrar na caverna, pelo jeito, né? Minas Mithril Ó, não dá pra salvar em DG, hein? Isso é bom, hein? Fica mais difícil o jogo É aquilo, né? Morreu na DG, já era Vai ter que Se virar Começou tudo de novo Deixa o jogo mais desafiante Não é igual a um EO2 Ó, esse esqueletinho bonitinho Porra, 25 Caraca Porra Os bichos aqui são brutos, hein? Porra Vai morrer Vai morrer Lógico que vai morrer Caraca, eu achei que nível 5 já estaria de boa, né? Não Morreu Olha que beleza Olha que beleza Porra O joguinho aqui É bruto, hein? Vou ter que farmar Sim, vou ter que farmar bastante Pelo jeito Eu já fiz o esquema ali Não, né? Vamos ver Ou não era pra eu ter ido lá tão já, né? Era pra, sei lá Tentar pegar o dirigível lá do CID primeiro E depois ter Bom, como a gente já viu tudo isso Vou pular todos os diálogos, tá, gente? É fantástico Com Glória Maria e Pedro Bial Ah, Mr. M Como você fez isso, Mr. M Porra, não sai do negócio, mano? Eu vou encontrar o Amiguinho aqui E vou farmar com os dois Se for da cidade Se não Haja coração, amigo Tá O Ark vai entrar no time Aí a gente dá uma Treinadinha de leve aqui Vou comprar umas equipes Pra ele aqui Não Não Ele só tem Na verdade Ele só não tem A A mão direita ali, né? O braço Mas vamos assim Vamos treinar aqui Um pouquinho Uai, que isso, mano? Frenético Uma caverna ali Já deu pra ver, já Muito bem Dando dois rates Isso aí Doze pontos Agora divide a experiência Claro, né? Tá com dois personagens Deixa eu fazer as coisas Na cidade aqui Aí Eu já deixei encaminhado, né? Mais fácil Bom, como tá todo mundo Virado Transformado em fantasma Aqui, né? Não adianta nada vir aqui Aqui tá pra curar, né? Não tem mais nada secreto Aqui tem a poção, né? Aham, beleza Falar com o Seed Aqui Sim, vamos ajudá-los A gente pega o dirigente O caminho dele Não tem nada secreto Ah, tem algo ali atrás, ó Ah, não Ele é pessoa, pô E no balcão? Como é que eu entro ali? Dá pra entrar ali? Pra pegar o item? Se é que tem algum item pra pegar ali Bom, talvez depois que sair dali, né? Consiga pegar, ó Depois que eles voltarem ao normal Não tem nada aqui Vamos lá fora Dá uma sopada boa E a gente já procura o dirigível do Seed também É, então? E as pessoas se transformaram em fantasmas, né? Aí já viu Ah, já tá aqui o dirigível Nossa, fácil assim? Eca Quem é você? O que você tá fazendo aqui? Eu poderia te perguntar a mesma coisa Esse é o dirigível do Seed E eles não deixaram usá-lo Criado em casos Pelo ferreiro Dimitrio Taka De quem o treinamento rigoroso Levou a fugir de casa De novo Ah, Réfia Ah, ela que é filha do ferreiro Ah Eu sou Réfia E fiquem sabendo Que meu pai Eu e meu pai Forjamos as peças desse dirigível em casos Significa que você é filho do ferreiro? Você tem que nos ajudar A ajudar A fazer um anel Dimitrio Sim Somente assim Nós seríamos capazes De remover a maldição de casos Eu Eu não posso Não sei fazer um anel Dimitrio Não estudei a esse ponto Eu não queria Xiii Eu não acho que Seed Vai ficar muito feliz Com essa notícia Espera Eu sei onde podemos encontrar um anel Meu pai forjou um anel Dimitrio Para o rei Sasuni Há algum tempo Ele ainda deve detê-lo Deixa eu ver com vocês Eu não posso fazer um anel Dimitrio Mas eu quero ajudar meu pai E as pessoas de casos Eu acho que ela deveria vir com a gente Luna Eu também Peguei a sua avó Ela da maldição Talvez essa sorte Possa passar para nós Ei Isso não é engraçado Ficou bravo Riffel juntou seu grupo Legal Mais um personagem Lutz do Dan Valeu Fabrício Obrigado pelo Lutz Será que ela vai sofrer Da maldição do terceiro personagem Também? Todos a bordo Um novo feature na Binx Acabou o raid Verdade Acabou Só estou achando rápido Pegar um dirigível Tão rápido assim Ah, ele não passa por montanhas Ah, olha só Interessante isso Ah, então é só aqui Que eu tenho que ir O castelo deve ser aqui Amanhã tem mais Tomara que amanhã tenha mais Mas acho difícil Pegar dois dias seguidos É, pessoal Quem está encontrando a Binx Digita a exclamação Spin Good luck spinners Quatro de experiência Só credo Cerebral vai ganhar Cerebral vai ganhar Cerebral vai ganhar É só Ficar ligado no chat E entrar lá Para quem quiser Resgatar os itens Tem que ir no inventário Olha lá em Vouchers Aqui, o link Para quem quer resgatar Os códigos estão aí Clica aí Pega o token E cola aí Se você for rápido o suficiente Você vai conseguir pegar Ninguém resgatou nenhum código ainda Então corre Corre que dá para resgatar Corre que dá para resgatar Maoi, olha só O código Valendo mil reais Em tokens Eu mandei quatro códigos Só usaram um até agora Dá para pegar ainda E aí E aí E aí Na verdade eu não precisava do dirigível para ir ali, dava para ir a pé, mas beleza. Pô, a RFA atira bem até, hein? Os ataques dela são bons, qual que é o equipamento dela? Eu mandei um link aí, Fabrício, é aqui, ó. Aí você vai lá, tem um espaço lá escrito REGIM. Aí você vai lá e coloca o código lá. Daqui a pouco eu lanço mais dois códigos aí, então fiquem ligados no chat. Na hora que começar a rolar o spin, eu vou soltar mais dois códigos. É, o Cerebral pegou os quatro, o Cerebral estava ligado, hein? Fiquei ligado no chat, hein? Daqui a pouco mais dois códigos, hein? Ataque pela retaguarda, ui que delícia. Boa sorte a todos. Boa sorte a todos. Provez, hein? Provez, hein? Provez, hein? Provez, hein? Provez, hein? Todo mundo é nível 3. Bonitinho. Mas aqui realmente não tá dando farm não, hein? Tá fraco aqui. Ixi, a réfia morreu. O louco. Eu tenho… É... Z enfin… ... Agora vai, hui... E o vencedor foi 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 Bow to beer! Congratulations, you won the spin! And one bad dream coma Congratulations Quase, hein? Quase, quase Algum personagem que vai vir aqui e tirar essa rocha daqui, tô até vendo Vou fazer eles subirem de nível primeiro Os dois ficarem no 4, aí eu entro no castelo Nossa Arq subiu de nível Muito bem, Arq Falta a comp pra 15 Ah, tá cheio Mais uma lutinha aí já Fala Junebas E aí Bom dia, cara, beleza? Papá Junebas Papá Junebas Só de boa Junebão, como é que tá aí? Como tá a família, tudo certo? Cara, tudo certo também, mano Tudo certo Tudo de boa Boa Ó, aí sim! Boa! Já tá inserindo a menina no mundo dos games Faz stream Daqui a pouco vai criar um canal aí, baby stream Só mais uma batalha, né? Isso Isso, só mais uma aí Nível Pega o nível pra ela Baby shark Junebas Ai mano, achei uma luta aí pra nós aí, quero uma luta Isso, uma luta só Abelha assassina Nem a patroa Nem a patroa É, não Aí complica, né? Seve subir de nível, muito bem Beleza Agora os dois estão no nível 4 Vamos entrar no... Castle Castelo Sasuni Tem que achar o tal do anel agora, né? Uma maldição terrível atingiu as pessoas do castelo Sasuni enquanto estive fora Me disseram que apenas o poder de um anel e Dimitrio pode salvá-los Mas Casus está sofrendo no mesmo destino que o Sasuni Preciso fazer alguma coisa, mas... Onde posso encontrar o anel Dimitrio? Eu sou filho do ferreiro de Casus O rei ainda deve ter o anel que meu pai fez pra ele Viemos pedir o anel Dimitrio do rei emprestado para salvar Casus Você vai nos deixar passar? Uma audiência com o rei Sim, creio que posso conseguir uma Venham, eu estarei esperando na sala do trono Vamos explorar aqui o... O castle Vamos ver o que tem aqui Porra aqui O negócio é usar fralda de pano... O... Junebas Fralda de pano Nossa, tem inimigo aqui dentro do castelo? O louco das torres Manchê vermelha, olho negro Economizar mano, economizar velho Tô vendo que aqui o bagulho vai ser doido, hein? Até que não Até que não tanto Ele matou Nossa, 6 mano Mas é muito menos do que uma fralda, né? Paco de fralda é mó caro, mano Isso é louco Aê Aê 55 experiências, amor Aí sim, hein? Muito bom, muito bom Ih, acabou o poder de cura Ih, rapaz Fiquei usar poção Dureza, hein? Deve ser tenso, hein? Sei logo Ah... Fazer rifa Pedir donation Ajude o streamer a comprar fláudas Ajude o streamer a comprar fláudas Pô O bichinho aí é... Parru, né, mano? Correu Tô aqui, filho Man, eu subi de nível Arc também E a rica também E a rica também Boa Todo mundo subiu de nível Tudo bem Isso aí Sobe? Ah, sobe Aê, bauzinho Flecha de madeira Flecha sagrada Mas não tem archer no time? Ainda, né? White Slayer Mas é uma armadilha Nossa, aqui também tem isso, hein? De inimigo dentro do baú Puta merda Grifo Ah, meu Deus E lá vamos nós Ó 57 Ô, louco Aí sim Todo mundo só nos critical Caraca, 38 Puta merda É, cerebral Faz um tempinho já, hein? Faz um tempinho já, hein? Boa, aê! Muito bem, time! Ó, agora ficou bom, hein? Ah, a criança As crianças hoje em dia tá mais esperto que nós, mano Já nasce falando, chorando, já mexe no celular Péis uma frente Cantando, então Foi? Que vaguante? Isso aí Certo? Isso aí Não, não tem 195 Agora os bichos estão dando hit, aí sim os personagens, aí já ajuda. Vamos lá na outra torre, acho que tem outra torre aqui pelo jeito, tem uma porta ali e outra torre. Torre Leste, não tem nada aqui por enquanto, então vamos subir, flecha sagrada, flecha de madeira, só nas flechas, mas não tem Archer no time, aqui ainda não liberou as classes né, na verdade, olha só que bonitinho, tem um quartinho aqui, dá pra dormir? Opa, vamos dormir aqui, se tem cama, nós dorme. Eu dormi como uma rocha. Poção, flecha de madeira, arco, opa, temos arco aqui então? Opa, tem uma arma aqui, agora que vem que tem uma arma boa aqui, pô. Ah, só 10 de ataque não, deixa o jeito que tá. Baby cosplay. Ah, até chegar já serve, com certeza o Junébas. Até chegar já tá lá, já tá prontinho, certinho. Ainda mais que a criança cresce rápido. Cara, eu acho que não é aqui não, hein. Tem um caminho aqui, não tem? O que que tem aqui? O que que tem aqui? O que que tem aqui? Aqui não tem nada? Sério mesmo que não tem nada aqui? O louco, o jogador, o louco, me trollou. Então beleza, tá. Então vamos entrar aqui então. Olha os fantasminhos aqui. Todo mundo fantasma. Não, preciso descansar, pô. Já descansei, já. Pô, quero entrar ali, mano. Como é que faz? Ah, aqui. Tem uma passagem aqui. Mil Gil? Opa. Mais mil Gil aí sim, hein. O que tem que fazer nessa sala tá do outro lado, pelo jeito. Não, não tem segredo nenhum aqui. Subir. Nevasca, 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 é... Escudo de couro. Olha só. Como assim? Uma sala secreta aqui? Rock, beleza, hein. Soqueira de bronze. Joguinho aqui, cheiros. Cheiros. E aí, jogador desgamer. Joga por desgamer, beleza? Bem-vindo à live. Bom dia. Joguinho aqui é cheiro de secrets, mano. Cê é louco. Aqui não tem segredo também, não, não. Mais um loots. Bauzinho. Pena de fênix. Ah, muito bem, muito bem. Os dois danos para o Fabrício, por mais um loots. Bom, vamos subir, né? Aqui não tem nada. Olha o rei fantasma. Rei Sasuni. A maldição de Dijin caiu sobre todos nós. E eu não sou exceção. Majestade, essas crianças vieram buscar o Anel Dimitriou para combater a maldição. O Anel Dimitriou? Vocês pretendem usar os poderes dele para banir o Dijin novamente? Gostaria de ajudá-los. Porém, minha filha está com o anel. E ela desapareceu pouco antes da maldição cair sobre nós. Eita, outra filha que saiu. Fugiu? Essa mulherada gosta de fugir nesse Final Fantasy, hein? Se a mulher está com a princesa, o Dijin pode ter a levado. Eu temo pela minha preciosa Sara. O Dijin deve ter levado ela para sua caverna ao norte. Não se preocupe, senhor. Nós vamos trazê-la de volta. Majestade, eu gostaria de pedir sua autorização para acompanhar essas almas corajosas até a caverna selada. E resgatar a senhora Sara. O soldado leal de exército do rei Sassuni, ele escapou da sua maldição do Dijin. Da maldição, né? Sua principal preocupação é encontrar a princesa desaparecida, a princesa Sara. Ingus. Mais um personagem para nós aí no nosso time. Um mês de aniversário, dois meses. Parabéns, Jonebinhas. Parabéns para a Laurinha. Felicidades. Muitos meses, anos e... Séculos de vida. Pô, séculos é bastante, hein? Décadas de vida. Fala, Reprey. Você tem permissão, Ingus. A menos que existe alguma objeção. Claro que não. A espada dele vale o dobro desses dois. Isso não é justo, mas eu concordo que ter um dos homens do rei com a gente juntaria muito. E o Ingus se juntou ao grupo. Aí. Mais um brod no time. Existe uma passagem secreta na caverna selada. Procure pelo esqueleto. Chave. Estou contando com vocês e seus amigos, Ingus. Banan e Djin e salvem a todos nós. Esqueleto. Posso colocar duas facas e ela ataca duas vezes. É, está dois meses sem dormir. Mais ou menos por aí. Dois meses sem dormir. Então, já viu, né? É o norte daqui? Mas eu saio por onde? Tem que pegar o dirigível? Será? Só que ele não passa. Ah, aqui. Deve ser aqui. Deixa eu pousar aqui. Salvo o jogo. Será que é aqui mesmo? Caverna selada é aqui mesmo. Muito bom, muito bom. Na verdade, aqui é outra caverna, né? Aquela caverna que eu entrei fica na outra cidade. Bom, agora tem quatro no time, né? Agora acho que... Fica um pouco menos difícil. Nossa, velho. Também é um crítico lindo. Olha que beleza. Já morri com o personagem, já. Está certo. Nossa, cinco de ataque, mano. Porra, matou de novo, mano. Marbito, velho. Deixei, deixou com o Darkness. 70 de experiência. Arq subiu de nível. F subiu de nível. Não, 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 não. Pera aí, pera aí, pera aí. Volta aqui, mano. Vamos voltar para o castelo lá. É ruim, hein? É louco. Até é doido. Deu ruim, deu ruimzaço. Acho que dormir não vai ressuscitar, né? Cadê a fonte? Até que tem a fonte mesmo? Não, aqui não tem fonte, né? Tem essa também. Só dormir não vai resolver, né? Provavelmente. Vou ter que ressuscitar ele em alguma outra cidade. Vou ter que levar ele para outra cidade e beber da fonte. Você é louco, Cachoeira. Vou esperar aqui. Não quero ver meu pai. Pelo menos não ainda. Literalmente, é. Agora sim. Agora está vivão. Pronto. Ah, isso é você. Vamos rápido. É, ela não entra na cidade. Conta o... O pai dela estiver como fantasma. Eu acho. Deve ser isso, né? Não sei. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou parar por aqui. Eu vou chegar aqui. Vou dar uma pequena farmada para a gente continuar na próxima live. E aí, a gente continua semana que vai, amanhã, né? Beleza? Já está dando meio dia, tem que almoçar ainda, porque mais tarde eu tenho live na Mixer para fazer. Certo, meu povo. É, está no hard, mano. Você é louco. O bagulho aqui está doido. Então, deixa eu contar os loots de hoje. Lembrando que agora, ao invés de ser 10 loots, a cada 5 loots que passar na live, é uma roleta. Então, se der 10 loots, são duas roletas. Beleza? Vamos lá. A gente é 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Então, são 3 roletas, mais uma por ter encerrado o jogo, né? O Resident Evil 3 um pouco antes. Então, são 4 roletas. Então, vamos lá. 4 roletinhas para a galera aí. Para este povo bonito. Fabrício, Metaverse Keeper. Boa, Fabrício. Boa. Espero que o receptor desse game... Curta o joguinho. Parabéns pela compra aí. E vamos para a roleta então. São 4 roletas, hein pessoal? 5, vai. 2 por terminar o jogo e 2... E aí, mais 2, né? Para o fim de live e mais uma pelo loots. Então, vamos lá. 5 roletas, vai. Lembrando que é o valor desses dois, tá? 75, mais... 200, mais... 200, mais... 100... Vou ver que o povo vai relaxar aí sim. Mais 200. E a última? É da 575. Uma roleta. Mais 75. 650. 1.300. 1.300. Dá dança para todo mundo aí. Beleza, meu povo. Vamos lá para o Tom. Vamos avançar 10 Final Fantasy para frente. Ele está jogando 13 lá, né? Então, é isso aí, pessoal. Obrigado por todos. A mais tarde estarei no Mixer. Para quem quiser me acompanhar. E amanhã a gente continua fazendo a voz de 3 aqui na Twitch. A partir das 9 da manhã. Mais ou menos. Por aí. Se tudo correr bem. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Uma boa quarta-feira para vocês. Até mais tarde ou até amanhã. Forte abraço. Até a próxima live. E... Fui! E... 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 E...